No Vale do Jequitinhonha, um jovem sem capacete morreu em uma batida entre uma moto e um caminhão. O acidente foi registrado próximo ao município de Araçuaí. Fantoni Pesto está chegando com os detalhes. Nicomédias, no final de semana, um jovem de 22 anos morreu em um acidente. Uma batida entre a motocicleta que ele dirigia e um caminhão. De acordo com o motorista do caminhão e o ajudante dele, eles deslocavam entre a comunidade do Lufa, na zona rural de Novo Cruzeiro e a cidade de Araçuaí, quando em uma curva o motorista já deparou com o motociclista vindo na direção dele e não teve como evitar a batida. Uma equipe do SAMU foi acionada, chegou ao local, mas infelizmente não houve tempo de salvar a vida do jovem. De acordo com informações do motorista, do ajudante dele e de algumas testemunhas, Esse jovem de 22 anos deslocava pela estrada com velocidade incompatível com a via. Essa pode ser uma das causas desse acidente. E um detalhe, ele não utilizava o capacete de segurança. O capacete que é obrigatório para quem dirige motocicleta. O comando da Polícia Militar Rodoviária, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, Todos pedem que os motoristas transitem com respeito à legislação de trânsito e utilizem os equipamentos essenciais de segurança. Fantoni Pesso para o Balanço Geral.